Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos estudar sobre a indústria fonográfica. Você deve lembrar que nós iniciamos uma série de aulas que nós chamamos de aulas de nivelamento, que são com conteúdos que vocês já viram na série anterior, mas são fundamentais para a gente retomar o ano letivo de 2021. E hoje nós estamos finalizando essa série de aulas com esse tema da indústria fonográfica. Nós iniciamos falando sobre a música na aula anterior e hoje nós finalizamos então esse conteúdo, tá bom? Eu quero que você acompanhe comigo o próximo slide. Eu trouxe um artigo do Lucas Fransolin da Paixão, que você pode encontrar na internet, é a indústria fonográfica como mediadora entre a música e a sociedade. Desse artigo do Lucas, eu trouxe algumas discussões sobre o que é essa indústria fonográfica e como que ela interfere nas nossas práticas musicais, de ouvir a música, de gostar de música e como que ela nos afeta no nosso dia a dia. E aí, gente, seria interessante que se você tiver curiosidade, quiser aprender um pouquinho mais e relembrar, acessa o artigo completo do Lucas e aí lá você vai ver algumas dessas discussões com mais clareza, tá bom? Que aqui são só alguns recortes. E aí, olha o que ele diz. Ao longo do século XX, o modelo industrial cresceu em todos os segmentos da produção de bens de consumo, iniciado no setor têxtil, impulsionado pela indústria bélica, modernizado com a popularização dos motores, a combustão e da eletrônica. Abarcou cada vez mais setores, siderúrgico, metalúrgico, farmacêutico, alimentício, eletrônico. Além da produção de bens concretos, surgem indústrias que promovem fornecimentos de serviços, como energia, telecomunicações e cultura. A indústria cultural é um setor composto por alguns segmentos, como de telecomunicações, literário, dramatúrgico e musical. Então, olhem que informação interessante. De fato, eu sempre falo isso nas minhas aulas, a gente não tem como pensar na arte enquanto algo isolado da sociedade em que nós vivemos. Por isso que, de vez em quando, nós estamos dialogando com as outras disciplinas da área das questões sociais, das áreas humanas, da linguagem, a gente não tem como desvincular isso. E aí, nesse artigo do Lucas, ele traz algumas informações interessantes para a gente, porque ele vai falar desse processo de evolução que nós vivemos, de evolução tecnológica, industrial, e de como isso afeta, então, a arte no sentido de transformar ela em um produto mercadológico. Então, o que é que a indústria fonográfica vai fazer? Ela vai transformar a música num produto de consumo. Então, a gente vai começar a comprar música, a ouvir música e a pagar por ela. E a indústria fonográfica se apropria disso. Acompanha comigo ali no próximo slide. No campo da música, os aparelhos de gravação e reprodução de som introduziram um meio possível de comercialização da música na forma de um produto concreto, que é o que, gente? A música gravada. E é bom a gente lembrar quais eram os artefatos e quais são os artefatos que nós compramos para ter acesso a essa música. Os formatos de registro de som são passíveis de serem replicados sucessivamente, assim como os demais bens industriais, e possibilitaram a criação de um produto de música compatível com o modelo industrial. Se a imprensa de Gutenberg possibilitou a criação da indústria editorial, as máquinas criadas para gravação e reprodução por Edison, Berliner e Johnson foram essenciais para o nascimento da indústria fonográfica. E na imagem, vocês estão vendo o fonógrafo, que foi inventado, adivinha por quem? Thomas Edison, em 1877, 1878. Foi o primeiro aparelho que gravou e reproduziu o som. Olha só como era bonito, né? O fonógrafo. Ele tem essa caixa amplificadora e ele é muito famoso. Até hoje as pessoas consomem esse produto, tá bom? Em termos físicos, os sons, e aí vale a gente lembrar, né? O conceito de música, eles são uma forma de energia mecânica que percorre em certa quantidade de espaço, propagando-se no ar e perdurando por algum tempo, de acordo com a sua energia, até inevitavelmente se dissipar. Olha a física aparecendo aí pra nós, não é mesmo? Nesse sentido, a música, que é uma composição de sons e silêncios, está intrinsecamente relacionada com os movimentos produzidos por um ou mais músicos. As vibrações das pregas vocais e dos corpos de instrumentos musicais emanam sons de acordo com a vontade de quem os produz. A música ocorre enquanto o músico a toca. Talvez seja essa a acepção mais tradicional de produção musical até a criação das máquinas que possibilitaram registrar e recriar os sons gravados. Com a invenção da música gravada, torna-se possível armazenar os sons de maneira concreta e não apenas na memória das pessoas, viabilizando uma série de mudanças no paradigma da produção musical. E aí nós estamos vendo na imagem uma das lojas, que era muito comum a gente ver na década de 90 até os anos 2000, que eram as lojas de discos, né? A gente está vendo aí os discos, os CDs, e era muito gostoso a gente ir nesse espaço e ouvir trechinhos das músicas antes de comprar o CD que trazia a gravação ou o disco de vinil dessas músicas que a gente podia reproduzir em qualquer lugar na nossa casa, nos ambientes de encontro com os amigos e ainda hoje a gente consegue fazer isso, não é mesmo? Apesar de a partitura ser uma forma bem anterior de registro de música, esta não foi substituída pela gravação. Com exceção da música concreta, a partitura comparada à gravação tem funções distintas, seja como uma ferramenta muito utilizada por compositores no esboço e registro de suas ideias, um objeto que norteia a execução de uma mesma peça para vários instrumentos musicais ou ainda um suporte gráfico que representa a música em papel. Por se tratar de uma mídia de baixa tecnologia, de fácil reprodução, o papel possibilita a difusão da música bem anterior à criação dos suportes de registro do som. A partitura não registra os sons, mas sim representações gráficas abstratas de acordo com regras de notação musical que estabelecem uma espécie de linguagem compreendida por uma parcela especializada da população capaz de interpretar. Então observe, já haviam os registros da música, mas a música no papel, a gente não conseguia ouvir o som, a não ser que alguém que entendesse daquela grafia, que entendesse aquela notação musical, tocasse ela no seu instrumento, mas ele precisava conhecer, ele precisava saber ler as partituras musicais. O que a indústria fonográfica faz então? Ela consegue, nesse processo, a partir das revoluções da técnica, da máquina, captar esse som e transformar ele num objeto concreto que a gente consegue reproduzir o som em qualquer lugar. Ou seja, nós não precisamos mais que o músico esteja presente para a gente ouvir uma música. Eu apenas preciso da máquina. E aí, nesse processo, a gente tem então a popularização da música. Os músicos, que antes a gente precisava ir numa sala de conserto, num show musical, ou trazer alguém à nossa casa para tocar ao vivo, já não se faz mais necessário. A gente pode fazer isso apenas com um suporte de gravação. As mudanças na mediação da música, provocadas pela inclusão de uma nova tecnologia, são exclusivas das gravações dos sons. Muito antes, a mediação na música já foi afetada por outra indústria. Com a imprensa, a difusão da música escrita, deu origem a um novo perfil de amadores capazes de ler e cantar, em família ou entre amigos, as canções polifônicas, ou de tocá-las em seus instrumentos. Por um período de pelo menos cinco séculos, as práticas musicais eruditas, assim como as práticas de ensino, centraram-se no quê? Na partitura. E aí, na imagem, a gente vai vendo, então, a evolução desses aparelhos, até chegar aos dias atuais. Logo, logo, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, com as datas sobre isso. A música ocorre tradicionalmente em eventos sociais. Concertos, óperas, cerimônias religiosas, festas, e tantos outros nos quais os músicos são contratados para apresentar determinado repertório. Antes da criação da gravação do som, era inerente a presença de, ao menos, um músico, seja esse amador ou profissional, para produzir música. Após a criação da música gravada, sua presença em loco não é mais fundamental, podendo ser substituída por maquinários que reproduzem o som do repertório que foi tocado por músicos, mas gravado em algum momento prévio ou em outro local. Começa a haver as primeiras mudanças no aspecto da sociabilidade da música. Mais recentemente, com a popularização de equipamentos portáteis criados para reproduzir música em fones de ouvido, como o iPod, o consumo de música passa por uma mudança radical de paradigma. A origem da indústria cultural está quase sempre relacionada ao processo iniciado nos Estados Unidos, de criação de produtos culturais, a partir da invenção dos suportes técnicos que viabilizaram a materialização da cultura, algo abstrato e intangível, em alguma forma concreta, material e possível de ser comercializada, com valor de troca e valor de uso. Portanto, de acordo com a Costa, a comercialização de todo produto musical, seja popular ou culto, é um fenômeno que se inicia nos Estados Unidos no primeiro quarto do século XX e adquiriu proporções incomuns com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. Vocês já estudaram sobre isso? Se as editoras de música impressas representaram duvidosa honra ao iniciar esta corrente do mercantilismo, apenas o disco foi gravado, chegou a predominância absoluta do comercial sobre o artístico na produção musical. E aí nós vemos na imagem um disco de vinil. Bom, para finalizar, quero que vocês observem essa imagem, aí nós temos então o gramofone em 1887, o rádio que popularizou a música de uma forma impressionante em 1897, ou seja, uma década depois. Em 1948 nós temos o LP, 1963 a fita cassete, o Walkman em 1979, que era muito popular na década de 80, vocês devem lembrar dos movimentos hippies, o CD, que é o compact disco, o disco compacto em 1962, em 1984 nós tivemos o Discman em 1991, olha só gente, quantos anos depois nós vamos ter a música de formato digital, o MP3. E aí em 1996, o MP3 player, portátil, na minha época todo mundo queria um desse, hoje é muito mais fácil, né? Porque nós vamos ter em 2000 rádio online, a gente pode acessar em qualquer lugar, e em 2005, alguns de vocês estavam nascendo em 2005, nós vamos ter o primeiro celular com MP3 no Brasil. Então observem aí como que a música ela foi se tornando um produto comercial de fácil acesso, e hoje nós quase não vivemos mais sem música, é quase impossível a gente viver sem música, né? Nós estamos tão habituados à música como um produto de consumo, que nós assinamos as várias plataformas digitais, né? Para ter acesso à música, então nós fazemos isso, consumimos diariamente. Bom, então quero te pedir para você acompanhar o exercitando de hoje, você vai dizer o que é a indústria fonográfica, segundo, de acordo com a lógica da indústria fonográfica, o que a música se torna, terceiro, quais os fatores contribuem para o crescimento da indústria fonográfica no mundo, e por fim, você vai compartilhar as respostas com o seu professor de arte. Gente, é isso. Finalizamos a nossa aula, eu quero te fazer um convite para você acessar a plataforma Eduque, lá você pode rever essa aula ou assistir outras aulas de outros componentes curriculares. É isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho